Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire Já vamos entrar aqui, vou entrar na minha conta secundária, hein, cara Pra poder mostrar tudo aqui, belezinha Hoje dia 25 de maio, agora são meia-noite e 3 minutinhos A gente tá entrando aqui pra ver se tem alguma novidade, mano Às vezes a meia-noite em ponto já atualiza E às vezes demora mais um pouquinho, mas eu já tô entrando agora E tá aqui, mano, já chegou os eventos outonais Esse evento, cara, ele foi anunciado ontem Só que eu não gravei vídeo ontem, né Então por isso que não apareceu, tá? Mas deixa um like aí, galera, pra tá ajudando a gente, né Que eu me esqueci de pedir Se não for inscrito, já se inscreve No banner de ontem, cara, tava a mulher aqui A skin feminina do pacote Comando E hoje tá o masculino aqui Que tá tanto que é aqui, se não me engano, acho que é o Hayato Esse aqui, né No pacote masculino aqui, do pacote No personagem masculino do pacote Comando, mano Esse pacote é pacote antigo, né Faz tempo que ele tá aqui no jogo Mas é um pacote, assim, muito bonito Muita gente usa ele porque ele é bem bonito Eu gosto muito de usar ele, principalmente na minha conta secundária Galera, os eventos outonais Ele vai acontecer de 25 de maio Até o dia 2 de junho O que que é esse evento Esses eventos outonais? É por causa da estação de outono, mano Que tá chegando agora, né Então vai ter a troca de tokens, tá? Então você provavelmente vai coletar esses tokens aqui Tá vendo essas bússolazinhas? Você vai coletar eles, como? Fazendo login, tá? E também no desafio Que é completando partidas Jogando por mais de uma ou duas horas Você vai coletar Ficando no top 3, tá? E dando buia Essas são as formas de você coletar esse token, tá? Vamos clicar aqui pra gente ver o que que a gente vai ganhar Aqui já tá mostrando, né O hipstar O universitário A caixa lá de outono Ó só, mano Antes, vocês lembram que tava a caixa do dia das mães, né? Que era bem bonitinha E tinha uma outra caixa Que agora eu não me recordo qual que era Mas agora já tá aqui, ó Já tá mostrando a de outono Esse paraquedas aqui, tá? É bonito Ele é raro Era raro, né? Era, né? Mas a galera ainda tá trazendo de volta Quanto ela trazer as coisas de volta, mano Eu penso da seguinte forma Pense o seguinte Você que não tem um celular muito bom Ou que não tenha um emulador muito bom Se a galera ainda começa a lançar muita coisa nova Com muitos efeitos Com muitos movimentos Coisas top mesmo pro jogo O que que vai acontecer, mano? O jogo vai ficar enorme E logo não vai poder rodar no seu dispositivo E aí? Seria mais fácil ela trazer as coisas antigas de volta Nem que coloque na loja por um preço caro Ou criar coisa nova e você não poder jogar Bem, eu penso dessa forma, né, cara? Vamos lá Vamos clicar aqui e vamos ver mais aqui Então já vamos coletar aqui o login 2, tá? Esse aqui é um evento de login É um evento de login outono De outonal, né? Que vai de 25 de 2 até Então quando eu chegar em 7 dias A gente vai coletar mais 3 tokens aqui Tá vendo? É 2 aqui e 3 aqui Vai dar 5, tá? Prêmios outonais Que é o banner, né? E o desafio de outono Então tá aqui, ó Completar 2 partidas no modo CS No mapa Kalahari Você vai ganhar 1 token Token bússola, tá? Completando 5 partidas No modo CS Kalahari Você vai ganhar mais 2 Então jogando no modo Kalahari Fazendo 5 partidas Você vai ganhar 3 3 tokens, tá? Como essas 3 partidas Provavelmente vai demorar mais de meia hora Então você já vai fazer metade dessa aqui Depois você pode continuar jogando Até dar 60 minutos Pra você ganhar mais 1 Jogando por 2 horas Você vai ganhar Então 6 Se você jogar, ó Se você jogar CS no Kalahari E dentro de 2 horas Você vai ter 6, ó 3 aqui e 3 aqui Já dá 6, tá? Ficando entre os 3 melhores Em qualquer modo Você já ganha 1 E fazendo búiá Uma vez Você ganha mais 3 Então são 6 Com 4 Vai dar 10 tokens Por dia, mano Isso aqui é por dia, tá? Isso aqui é evento diário Tá? Então Vamos aqui E aqui você vai poder trocar Então por dia Você vai ter 10 Com os 2 que você ganhou hoje Vai ter 12, tá? Então com 12 Vamos ver o que que já dá Fragmentos universais São 35 Pra você trocar pelo paraquedas 30 Pra você trocar pelo troque hipster 30 aqui também 10 aqui Então você já pode pegar hoje Uma caixa folhas autonais, mano Você já pode pegar Sendo que essas caixas Você só pode trocar no máximo 3 vezes, tá? As skins de armas São mais baratas Caixas de armas, tá? São 7 tokens Então você vai poder trocar E só pode trocar Uma vez, tá? Aqui, ó Troque 0 barra 1 As caixas são só uma vez Ó, uma vez Uma vez Essa outra caixa aqui também Do pacote astronauta Também só é uma vez São 5 tokens Essa outra aqui também Só é uma vez Todos eles são só uma vez, tá? Você não vai poder Ficar trocando várias vezes, tá? Beleza? Então hoje Você já pode pegar A caixa aqui, tá? Ou se preferir Pode pegar uma caixa Você dá aquelas ali Que dá 7 Com 5 Vai dar os 12, mano Então você pode pegar Uma caixa dessa daqui, ó Do Capitão Maneiro Que é essa skin aqui, ó Do Capitão Maneiro Eu falei universitário Mas é o Capitão Maneiro Quem sabe você ganha ela de primeira E também pode pegar Uma caixa de skin de arma, né? Ou ir direto aqui, ó E pegar logo essa aqui também Pegar 3 caixas Dessas aqui São 3 São 2 dessas daqui Caixa futurista Também no 2 aqui É a quantidade de caixas Que você vai ganhar Trocando por aqui, mano, tá? Lembrando que esse é um evento diário Então todo dia Você vai fazer isso aqui E você vai estar ganhando Eu, como sou meio supertioso O que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer todas as partidas Durante esse período Até o dia 3 Então até o dia 3 Eu não vou trocar nenhuma Pra depois eu trocar tudo aqui, mano Aí a chance de ganhar É bem maior Do que você já ir trocando Logo agora Até porque na minha conta principal Eu já tenho Eu não tenho nessa conta Então eu vou fazer tudo aqui, mano Beleza? Vamos ver aqui o que mais que tem Aqui, trocas do folhas de outono Esse daqui também é diferente Esse daqui também é novo Já a gente vai ver Vamos ver o que tem aqui Ó Oferta especial De outono O emote provocar O emote olá O emote lol O emote aplauso E o deb Qualquer um desses Por 99 dima Hoje na loja Deixa eu ver se é só hoje Esse evento Vamos abrir aqui Ó Desconto de 80% Desconto de 75 De 20% Entendeu? É muito desconto, mano E esse ali Deixa eu fechar aqui É aquele desconto Se não me engano Acho que não é só hoje Não, acho que é num período ali Caixas de folhas outonais Que são aquelas caixas lá O que que vem naquela caixa, né? Dentro da caixa Vem, olha só, mano Até que o herd pobre Que o pessoal fala, né? Que é essa calça aqui Vem o tênis No caso, vem o kit completo, né? Vamos ver aqui Vamos ver como que vem aqui Dentro da caixa, ó Dentro das caixas Vem O pacote comando É separado Você pode ganhar separado ele Tanto masculino Como feminino Vem esse pacote aqui, ó Mano, eu não tenho esse cabelinho, cara Vou tentar pegar esse cabelinho, hein? Essas aqui eu já tenho Na minha conta principal Essa aqui eu tenho Essa também Que é a calça down, né? O tênis down também, ó E também vem as folhinhas Pra você ir trocando Essa caixa custa 30 diamantes Lembrando que naquele evento Que tá tendo ali Você pode ganhar Essas três caixas dessas Você pode trocar E quem sabe Conseguir aquela skin Totalmente de graça, cara Da hora, né? Tá gostando do vídeo, mano? Deixa um like aí, tá? Compartilha esse vídeo aí Pra galera que não sabe Como que tá funcionando o evento Fala assim, ó Assiste esse vídeo aqui Que ele explicou certinho lá Você vai entender tudo, beleza? Vamos mais aqui pra frente, cara Não tem mais nada aqui Deixa eu ver aqui no cofre É os tokens que eu peguei Deixa eu voltar aqui nos eventos Troca da bússola, né? Que nem eu te falei Aquela caixa aqui Aqui, ó Que você vai ganhar três caixas Hoje você já pode pegar Três caixas das folhas autonais E quem sabe Pegar esses pacotes aqui, mano Com essas caixas aqui, ó Olha só Que da hora Vamos ver aqui Bússola de prêmios Aqui não tem mais nada Fechou Galera, outra coisa Tá vendo essa roupa Que eu tô usando aqui, ó Bacana, né? Muita gente tá perguntando Ah, como é que você conseguiu? Você comprou? Ela ainda não veio Como é que você conseguiu? Cara Muita gente Muita gente mesmo, cara Joga Free Fire E não sabe que tem Essas missões aqui, ó Opa, não é aqui não Aqui, ó Nas missões aqui do passe Você entra aqui Nas missões do passe As pessoas só olham Isso aqui E o diário, mano Tá? Só olha isso E tem aqui, ó Missões de atividade Essas missões Elas são Semanal Toda semana Aqui tem uma skin Que você coleta Nessa caixa aqui Como que você faz Essas missões? Basta você fazer Todas as missões aqui, ó Não precisa fazer Essa aqui De gastar diamante, mano, tá? Você pode Em vez de fazer ela Você faz essa De compartilhar Como que é Essa de compartilhar? Vou ensinar Um jeito bem fácil Você vai fechar aqui, ó Você vem aqui No seu perfil E compartilha Ele vai tirar Esse print Você clica aqui, ó Se você tiver no celular Ele já vai direcionar Pra aquela Partezinha aqui Que aparecem os aplicativos Como eu tô no meu lado Ele apareceu isso Fez isso aqui, ó Só voltar agora, mano Você só volta Volta E tá feito, mano Você vai entrar aqui, ó Não, não é aqui não É treinar a guilda É aqui Você vai entrar aqui, ó Pronto, ó Compartilhe uma vez Já coletei 20 foguinhos 20 emblemas Pra essa caixa Isso aqui Você faz diariamente Ela vai acabar agora Provavelmente Se você estiver assistindo Esse vídeo pela manhã Ela já vai estar acabado E aqui Já vai ter outra skin Mano Por enquanto Tá a skin Comandante CL Talvez ela volte aqui, tá Ela é válida Por 3 dias Essa skin Só que ela não vem completa, cara Tá Ali ela vem, ó Ela veio só os pedaços Ela veio só Deixa eu mostrar aqui Que pedaços que veio nela Ó Ela só veio O óculos O peitoral A camisa, né E a calça Não veio o chapéu Nem o sapato É só pra você ter uma base Assim de você Como que seria Jogando com a skin e tal Durante 3 dias, mano Da hora, né Muita gente não sabe, mano Que tem isso aqui, tá Então já tô explicando aqui pra vocês Tá, beleza Então você vai fazendo essas missões Ele vai enchendo E cada um desses aqui, ó Te dá um prêmio, mano Ó Mais 20 ouro Aqui ele te dá Duas caixas de armadura Notas da escritura Que seriam os filhaços da memória, né Da personagem Paloma Tá Essa semana tá Paloma Na próxima Quem sabe já vem outro personagem Aqui tá o scanner E aqui A Normalmente aqui vem A skin do último Do último Arma Royale Que no caso é a XM8 Tuba Só que só vem por 24 horas Mas como você quer todo dia, mano Então durante uma semana Você pode estar jogando Com a skin do Arma Royale Ali, né Pagando de boneco Lá no lobby e tal Mostrando que você tá Com a skin da arma e tal Entendeu Que era a Essa que eu tô usando aqui, ó Ela foi do último Do último Arma Royale, né Então provavelmente Quando mudar ali O Arma Royale Vai aparecer ali também Outra skin de arma Beleza Bem galera Então esse é o vídeo Espero que vocês tenham entendido Como é que funciona A troca do token Do token de bússola Beleza Compartilha esse vídeo Deixa um like Se inscreve no canal E ative as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Recadinho de final de vídeo O sorteio é Quarta-feira, mano Quarta-feira Eu já vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu abrir aqui minha tela toda Recadinho de final de vídeo Quem assiste até o final Vai ficar por dentro das informações Né, mano Aqui, ó Aqui o meu canal Tá O último vídeo que eu gravei Que foi esse aqui, ó Ele deu 6.200 visualizações Eu vou abrir ele aqui, mano Eu vou separar depois Todos os comentários Que tem aqui, tá Deixa eu pausar aqui, ó Nós temos aqui, ó Mais de 200 comentários Tá 242 comentários Eu vou separar cada comentário aqui Os que tem só o ID Que foi a regra que eu falei Essas pessoas que comentaram nesse vídeo São as que vão participar Do sorteio quarta-feira, mano Tá beleza? Então, hoje eu vou fechar Já aqui os comentários Não vai dar mais de comentar aqui Pra eu poder se separar Pra quarta-feira A gente fazer o videozinho aí Fazendo sorteio Beleza? Deixa eu voltar pra cá Cadê? Ah, aqui Deixa eu voltar aqui Na minha tela aqui Opa Pronto Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Aponte Espero que vocês tenham gostado do vídeo Ops Fiquem todos com Deus E eu fui Fiquem todos com Deus